Ter uma agenda hoje é algo indispensável. Os compromissos crescem e não dá para manter tudo na cabeça. É aí que um calendário vem a ser útil. A velha agenda de papel tem grande importância. Nela devem ser anotados os compromissos com eventos e tarefas específicas. Como 2017 está chegando, muitos querem começar o ano se organizando. A agenda tem relação com a praticidade e organização dos compromissos, seja de trabalho ou escola. Nesta papelaria da cidade, a procura já começou. Nós imaginávamos que ia ter uma crise também para a procura das agendas. Mas a gente vê que o pessoal está levando normalmente as agendas, até porque tem uns compromissos e eles querem anotar. Os preços variam entre R$ 12,50 a R$ 55,90. Mas o que vale mesmo é usar e abusar dessa ferramenta, que faz parte do cotidiano de muita gente. Os advogados, por exemplo, têm até uma agenda específica, pois trabalham com prazos, que devem ser cumpridos à risca. Os estudantes precisam anotar as tarefas e trabalhos a serem feitos, entregues no prazo determinado pelo professor. Com personagens infantis, são as que têm maior saída. E você, usa uma agenda? Sabe de sua importância? Qual sua preferência? Agenda de papel ou digital? Se você quiser ser organizado na vida, é preciso, é melhor ter uma agenda. A minha realmente é mais o celular mesmo, a minha cabeça, ou então a minha esposa, né? E ela é meio que minha agenda também. Mas realmente, para aqueles que querem se organizar, ter uma vida mais ajeitada, ajustada, uma agenda é o Buti eficaz.